Boa tarde, galera! Estamos na área com mais um Os Donos da Bola Paraná para todo o Estado e pedindo as suas participações em nossa página no Facebook, Os Donos da Bola PR. Participem do programa conosco, enviem os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões, porque suas participações são importantíssimas para o programa. Hoje é terça-feira, dia de repercutirmos a rodada, as declarações, as entrevistas, aquilo que os treinadores e os jogadores disseram após os jogos. E nós vamos começar com o técnico Wagner Lopes, do Paranaclube. Nós tivemos um primeiro tempo abaixo do normal, principalmente com relação a dar a opção, abrir linha de passe, a movimentação constante e, é claro, tem o mérito do adversário também, que se posicionava bem, fechava as linhas de passe, mas nós finalizamos muito pouco, cruzamos pouco a bola na área, fizemos a inversão, a virada de lado, que é uma coisa que nós já havíamos treinado e foi orientado, mas eu tenho que valorizar essa vitória porque é muito importante você vencer. Tem razão, o Wagner Lopes, a vitória deve ser valorizada e comemorada, sim. O Paranaclube teve dificuldades no primeiro tempo, foi submetido a uma pressão do J. Malusselli, que até então era o líder do campeonato paranaense, uma equipe muito bem montada e muito bem comandada pelo técnico Luciano Gusso. Então, eu acho que essa vitória deve ser, sim, muito valorizada e comemorada pela rapaziada na Vila Capanema. Bom, a gente vai dar uma paradinha agora na repercussão da rodada porque nós vamos até a Capela do Vaticano, que fica aqui pertinho da Band, né? Onde está o nosso companheiro Laércio André, apresentador do Paraná Acontece, trazendo informações da despedida de Domingos Augusto Leite Mouro, que está sendo velado neste momento aqui em Curitiba e será sepultado no final da tarde. É com você, Laércio. Boa tarde, Hassan. Boa tarde a todos os donos da bola. Como você falou, a gente está em frente à Capela Vaticano, onde está sendo velado o corpo de Domingos Augusto Leite Mouro. Uma pessoa muito conhecida no meio esportivo. Ele dirigente, uma das pessoas que era muito conhecida por ser também aí o advogado desportista mais conceituado, claro, de todo o país. E acabou falecendo no domingo, sendo encontrado no apartamento dele no Rio de Janeiro. Um dos desejos dele era ser sepultado aqui na capital paranaense. O corpo saiu do Rio de Janeiro, chegou na manhã de hoje até Curitiba, onde está sendo velado neste momento aqui na Capela Vaticano. Muitos amigos, familiares, pessoas passam por aqui para prestar homenagens ao advogado desportista que está sendo velado neste momento. As pessoas foram pegas de surpresa e agora passam por aqui para deixar uma homenagem, recordar do homem que ele era, muito conhecido, respeitar também no meio desportista como advogado, Rassan. A gente acompanha tudo aqui de perto. A informação é que o sepultamento ocorra aqui no cemitério municipal a partir das 5 horas da tarde. Essa é a informação que foi repassada para a gente aqui no local. Continuamos aqui da frente da Capela Vaticano, levando as informações também à programação da Band, e então só para reforçar, 5 da tarde o sepultamento no cemitério municipal aqui de Curitiba. Com informações, repórter Laércio André. Obrigado, Laércio. Tamo junto, então, para quem quiser se despedir de Domingos Moro, às 17 horas, o sepultamento no cemitério municipal Moro. Uma figura ímpar, um grande amigo de todos nós, um dos maiores dirigentes da história do futebol paranaense, um dos maiores advogados desportivos do Brasil. Infelizmente, nos deixou de forma precoce, mas estará para sempre guardado em nossas memórias e em nossos corações. Bom, seguimos com o programa e agora vamos ouvir a repercussão pelo lado do Londrina, né? Ecos da Copa do Brasil, pressão no estadual. Vamos ouvir a rapaziada. A gente já vinha jogando bem, a gente já vinha criando bastante oportunidade. Infelizmente, a gente não estava concluindo a gol, então foi por causa de uma pressão da torcida que foi lá intimidar. A gente fez aquilo que a gente vinha fazendo. Infelizmente, tem coisas que no futebol que a gente não pode estar aceitando, né? É caso que uma eliminação na Copa do Brasil custou muito caro para todo mundo, não só para o clube, mas para nós jogadores também. Lógico, o torcedor ficou chateado, todos ficam chateados. Oscilar, a equipe vai oscilar, é impossível, mas o foco é vencer. Porque o acúmulo de vitórias é o que vai dar tranquilidade para trabalhar, vai dar credibilidade e aí a coisa anda ao normal. Pois é, e mesmo com a vitória por 3 a 0 sobre o PSTC no domingo, reabilitando o Tubarão no campeonato estadual, a pressão foi grande dentro e fora do estádio, quer dizer, a torcida está na bronca, tudo por conta da eliminação na Copa do Brasil. Rapaziada, vai ter que ter habilidade para poder segurar e administrar essa marimba por lá, hein? Agora um recado importante, a concessionária Copava está com o mega feirão Copava só nesta semana. As melhores ofertas de veículos novos e seminovos e a melhor avaliação de Curitiba e região. Confira as ofertas. Take Up 2017 é um carro econômico, compacto por fora, espaçoso por dentro e o carro mais seguro do Brasil. Esta série possui dois airbags, airbag duplo, freios ABS e com EBD de série. Só nesta semana, Take Up 2017, duas portas a partir de R$ 33.660. Repito, R$ 33.660. E atenção, hein? O financiamento é com taxa zero. Venha para a Copava do Cabral, Avenida Munhoz da Rocha, 903. Telefone 3313-3000. 3313-3000 do lado do terminal do Cabral. Nós vamos ao rápido intervalo e na volta tem muito mais, não saia daí. Voltamos e seguimos com as repercussões, né? No Curitiba, o técnico Paulo César Carpejani, ao invés de comemorar a vitória sobre o pós, só lamentou. Existe a necessidade de dar um pouco de tempo para que os jogadores, pelo menos, atuem em melhores condições físicas. Coisa que hoje nós não estamos tendo. O jogador, quando não está bem fisicamente, ele não consegue render bem. Então, nós estamos pagando esse preço, colocando os jogadores ainda não em reais condições físicas. E assim será. É, mas isso aí, para mim, é resenha apurada, porque o Curitiba fez pré-temporada em Pós-Iguaçu. Teve tempo suficiente para se preparar. A verdade é que existem algumas deficiências que precisam ser resolvidas, né? No Atlético, Paulo Altoares soltou o verbo, foi para cima dos repórteres e deu polêmica em Prudentópolis. Estamos botando essa garotada e, se não for assim, eu estou fora do Atlético. Quem vai jogar é a garotada. Entendeu, cara? Isso está muito claro, cara. Eles estão, estou orgulhoso da equipe que nós temos. O que eu não admito, cara, no futebol, isso, porra, já é... É, cara. O torcido é gritar raça depois que o time tomou a gol? Porra, como se não tivesse tido raça? Garotada, eu estou orgulhoso deles, como sempre. E eu sou o responsável, não é ninguém. E se não for assim, eu, porra, vou fazer outra coisa. Porque eu só acredito no futebol assim. Aliás, eu só vim para o Atlético porque o Atlético acredita nisso. Todo mundo entende a dificuldade do Atlético a partir de sua reapresentação pré-temporada, curto tempo, essa coisa toda, libertadores. Só que o Atlético tem uma responsabilidade e tem uma história no Campeonato Paranaense. E não pode continuar nessa situação. O Paulo Autori, que é quem manda, quem apita, quem define tudo como ele mesmo colocou ainda há pouco, é quem deve resolver a questão. O Atlético não pode continuar desse jeito dentro do Campeonato Estadual, inclusive jogando um clássico atletivo no próximo final de semana, com a equipe Ventania, Alternativa, B, C, sei lá o quê, não pode, né? Bom, galera, com isso eu vou passar a bola agora de imediato para ele. Bruno Henrique Moldovan Silva, que vem aí com o Bande Cidade, primeira edição. Valeu, galera, tamo junto!